Fala galera do canal do Motosport.com, ao meu lado vocês observam aqui a presença de Guilherme Longo e nós vamos falar agora sobre Max Verstappen, pela primeira vez o piloto holandês atual campeão mundial da Fórmula 1 falou sobre aposentadoria, senhor Guilherme Longo, algo que eu confesso não imaginaria que isso acontecesse tão cedo dada a idade prematura que o Max Verstappen chegou à Fórmula 1, mas o fato é que ele já pensa no dia que ele vai sair ou de quando mais ou menos ele vai sair da Fórmula 1, não é mesmo? É isso aí, salve Eric, um abraço para todo mundo que está assistindo o vídeo. Essa declaração do Verstappen, uma entrevista que ele deu para o Daily Mail, o jornal britânico, chamou a atenção mas a gente precisa também colocar um pouco de contexto. O Verstappen tem hoje 24 anos e é pouca idade, ele ainda é um piloto jovem, mas ele já está disputando a oitava temporada completa dele na Fórmula 1 e ele já tem mais seis temporadas garantidas nesse acordo com a Red Bull que vai até o fim de 2028. Então, nessa entrevista ele falou o seguinte, que quando acabar o contrato dele em 2028, ele não descarta a possibilidade de se aposentar da Fórmula 1, e aí ele mencionou algumas questões que podem estar por trás dessa decisão, como por exemplo, querer fazer corridas de outros tipos, como Endurance, e também uma que eu achei bem legal que ele falou assim, talvez eu já esteja cansado de viajar. E aí a gente tem que contextualizar, oitava temporada agora, mais seis, ele já teria 14 anos de Fórmula 1, eu acho que assim, apesar dele ainda ser jovem em 2028, ele vai ter 31 anos, já vai ter uma longa carreira na Fórmula 1, uma carreira já bem coroada de sucesso, né? Então também se ele parar não vai ser uma coisa tão absurda assim. Eu colei aqui, gente, inclusive a gente projetou o número de provas que o Verstappen terá a partir do final da temporada de 2028, então ele vai estar com 31 anos de idade, uma idade boa, né? Ele, atualmente, ele tem 148 provas na Fórmula 1 e terminará esse ano de 2022 com 163, inclusive já descontando o GP da Rússia, que não vai ser substituído. Se a Fórmula 1 tiver, como deve ter a partir de 2023, 24 corridas por ano, até 2028, ele deve ter, ao final, 283 provas oficiais na categoria. Ele pode ter um pouquinho mais que depois de 2024, o Pacto de Concórdia vai ter que ser renovado e poderemos ter 25, 26 corridas por ano, que se deixar a Liberty enche o calendário. Vai por 30, 35. A la Nascar. Então, eu acho que, querendo ou não, Gui, essa parte também é muito importante a gente falar aqui. O cara chegou cedo à Fórmula 1, corre bastante, no sentido de quantidade mesmo. Tudo bem que não tem testes, como tinha antigamente, mas o cara ocupa a mente dele ali muito com a Fórmula 1. E ele vai ter uma quantidade absurda de corridas nas costas com 31 anos de idade, né? Eu acho que isso desgasta também, né? Desgasta. E, querendo ou não, o próprio Verstappen já falou, não é a primeira vez que ele menciona esse interesse de correr em outros lugares, correr no Endurance, fazer as 24 horas de Le Mans, talvez até com o pai dele no mesmo trio. Então, assim, 31 anos, o Verstappen, salvo alguma coisa que a Red Bull faça de errado nos próximos anos, a tendência é que o Verstappen conquiste mais títulos. Então, o Verstappen vai ter uma carreira de sucesso, com muitas vitórias, com títulos, etc. Pra ele sair aos 31 anos, não vai ser um problema. Ele vai poder simplesmente, como ele mesmo fala na entrevista, fazer as corridas que ele gosta. Não é que ele não gosta da Fórmula 1, mas é que aí você vai poder escolher. Tipo, ah, eu quero fazer essa corrida e eu vou fazer ela. Não tem aquela obrigação de fazer 24, 25, 30 corridas no ano. Você vai poder escolher a dedo. E eu acho que é um pouco do sonho de todo piloto, né? Ter uma condição financeira tranquila e depois só poder fazer aquilo que ama mesmo. E o detalhe, já sem aquela obrigação de se tornar campeão mundial. Exato. E isso eu acho que também tem muito a ver. O fato dele já ter conseguido o título mundial, que é o objetivo desde o ano zero da vida profissional dele, antes mesmo de chegar na Fórmula 1, já tira ele de algumas obrigações ali. Bom, já conquistei, agora eu vou fazer aquilo que eu pretendo fazer, que eu quero fazer mais do que eu preciso fazer. Mais do que eu quero e não aquilo que eu preciso. E tem outro detalhe também. A Red Bull começa muito bem a era desses novos carros da Fórmula 1, mas em 2026, que é o meio desse caminho aí, toda a motorização da Fórmula 1 deve passar por uma alteração, com a chegada, diga-se de passagem, que a Red Bull é uma das equipes que pode ter um motor Porsche ou Audi, da Porsche no caso, com esse interesse do grupo Volkswagen na Fórmula 1. E tudo indica que as duas companhias estarão juntas, e aí pode ter algum tipo de modificação da ordem natural das coisas na Red Bull. Pro bem ou pro mal, né? Não, e o próprio Verstappen menciona isso na entrevista, né? Ele fala assim, se eu chegar em 2028 e eu sentir que eu ainda tô no ápice, que eu tô lutando, aí ele fala bem direto, seria muito estúpido eu sair. E realmente, se você ainda tá por cima, se você tá podendo lutar por vitórias, lutar por títulos, aí também não tem por que sair. E eu achei interessante essa entrevista do Verstappen, que mostra um pouco de amadurecimento, um pouco não, um bom amadurecimento dele em termos de planejamento a longo prazo, e saber o que ele quer, o que pode e o que não pode acontecer também. É, eu acho que vai depender muito de como ele vai estar naquele momento, em 2027, 2028 ali, principalmente no último ano, e eu acho que tem a ver muito com a situação da Fórmula 1. Eu acho que se ele tiver uma sequência de títulos e ele se vê com possibilidades de quebrar as marcas do Hamilton, que já deve se aposentar nessa época, mais ou menos, 26, 27, já deve estar aposentado, né? Mas eu acho que o Hamilton tem fome, mas a gente tem que sempre colocar isso no condicional, Gui. Eu acho que vai depender muito. Se ele estiver próximo desses números, se ele conseguir fazer aquilo que o Hamilton fez, vitórias seguidas, títulos seguidas, e ele observar essa oportunidade de quebrar os números, eu acho que ele vai acabar continuando com uma nova meta, com um novo objetivo. Agora, se ele observar que ele não vai conseguir, se ele... Ah, não, está bem, sei lá, eu tenho os meus dois, três títulos, toda a história da categoria, aí eu acho que ele parte para outras coisas, como você disse, o sonho dele, se não me engano, é Le Mans, junto com o pai, mas ele não vai fazer 500 milhas em Janápolis, né? É, a Tripsi Coroa ele não vai buscar. Não quer, já falou, que não quer tentar a Tripsi Coroa, como já tentou o Fernando Alonso, mas então acho que é nessa linha, vai depender muito da época que ele tiver que tomar uma decisão, se ele renova com a Red Bull, se ele fica na Fórmula 1, ou se ele sai da categoria, não é mesmo? É, isso aí, a gente vai ter que ver aí como é que vai ser o desenvolvimento do Verstappen nos próximos anos, e vamos ver, né, porque é uma declaração que chamou a atenção, mas a gente tem que lembrar, ainda faltam seis anos e meio para isso acontecer, então tem muito chão pela frente. E tem outros pilotos que devem aparecer, que estão ali, que são cotados como grandes talentos da Fórmula 1, que podem fazer frente ao Verstappen na disputa por títulos, ainda mais se por um acaso o objetivo da Liberty Media for conquistado, de você ter um grid da Fórmula 1 cada vez mais equilibrado. Eu acho difícil, mas só pelo talento dos pilotos, vai depender muito dos carros, mas é isso, gente. Bom, o papo está legal, mas vamos ficando por aqui, eu convido todos vocês a permanecer acompanhando o motosport.com aqui no canal no YouTube, além das redes sociais, estamos no Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, e também você pode acompanhar os nossos podcasts no seu agregador preferido, além, eu mostrei o celular aqui, mas você pode ter o motosport.com nas suas mãos com o nosso aplicativo, tendo o sistema Android ou iOS. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado e nos vemos em uma próxima. Tchau, tchau!